Mas ele deu a justificativa, ele explicou, ele fala dos gramados sintéticos, mas a sensação de quem assiste que é o título do torcedor é um pouco essa. Acho que passa muito por como ele escala o Flamengo neste final de semana. Mas, Dani, sensação é uma coisa, quando você analisa a justificativa do técnico porque ele colocou aquele time em campo, é outra, você tem que mudar essa sua sensação. Salve, nação! Saudações, rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Separei aqui para vocês um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil falando de Botafogo e Flamengo, jogo que acontece domingo às 18 horas. O Mengão deve ir com o time B e mesmo assim é favorito jogando fora de casa, hein, galera? O jogo é no Rio, mas o mando de jogo é do Botafogo, então a gente fala que é fora por isso. Mas está em casa, né? Está no Rio. Muito bem, para você, quero que você faça o seu comentário aqui no vídeo. Tem favorito? Flamengo é favorito com o time B jogando fora de casa contra o Botafogo? Para mim é favorito, sim. Flamengo é muito mais time. No retorno agora, de 12 pontos, ele fez 10 pontos, né, cara? Vem muito bem. Uma sequência de quatro jogos fora de casa e o Flamengo vem representando o Manto Sagrado, vem jogando bem pra caramba. Galera, antes de começar o vídeo aqui, quero pedir para você que gosta aqui do nosso trabalho, inscreva-se no canal Fute React, é o nosso canal 2. Vamos movimentar bastante este canal. Vamos pôr conteúdos alternativos, conteúdos exclusivos lá no Fute React. Por exemplo, tem aquela pérola do Cicinho, né, São Paulino, falando do São Paulo que amassaria o Flamengo. Tem este vídeo lá no canal Fute React. Então, inscreva-se lá. Muito obrigado. Link na descrição aqui, tá bom? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos. ESPN Brasil, Grupo Disney. Simbora. Primeiro, nós não abrimos mão em momento nenhum de nenhuma competição. Aliás, é a única equipe, talvez, que esteja nas três frentes aí e brigando diretamente por vagas. Saímos da décima quarta colocação, onde todos pediam que apenas nós saíssemos daquela zona de rebaixamento e, de repente, a equipe hoje briga pelas melhores colocações da competição. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos jogando cinco jogos fora de casa. O Atlético, o Palmeiras, o São Paulo agora, o Botafogo no final de semana e o Vélez virando a semana seguinte. São cinco jogos em sequência. Desde que eu aqui cheguei, dos 20 jogos, 22 jogos que nós tenhamos jogado, eu não tenho certeza, mas quase que 70% foram jogos fora de casa. E, mesmo assim, o aproveitamento tem sido muito positivo. Então, esse trabalho em conjunto, realizado por todos os departamentos do Flamengo, é que tem nos dado essa possibilidade de ainda estarmos vivos nas três competições. E não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Nós ainda vamos lutar por uma posição ainda melhor. Não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Será? Acho que a resposta vem, de fato, contra o Botafogo. Porque quem olha a escalação do jogo anterior tem essa sensação de que houve ali, do Campeonato Brasileiro, poupou um monte de jogadores. Mas ele deu a justificativa, ele explicou. Ele fala dos gramados sintéticos. Mas a sensação de quem assiste, que é o título do torcedor, é um pouco essa. Acho que passa muito por como ele escala o Flamengo neste final de semana. Mas, Dani, sensação é uma coisa. Quando você analisa a justificativa do técnico, porque ele colocou aquele time em campo, é outra. Você tem que mudar essa sua sensação. Ah, a minha sensação, começou o jogo, está jogando um time em reserva. Ah, abriu mão. Aí, quando vai para a entrevista pós-jogo, o técnico fala assim, eu fiz isso porque eu precisava, por isso, por isso, por isso. Aí, essa sensação sua, você tem que pegar assim. Não, não penso mais assim. Não, minha não, eu compreendi. Não, 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 sim, sim, da torcida, exato. E ele fala uma coisa importante, são cinco jogos fora de casa. Ok, contra o Botafogo é em casa, porque é no Rio de Janeiro. Não é no campo do Flamengo. Não tem o desgaste da viagem, como, Pedro, você minimiza muito isso. Não tem a questão da viagem, né? Não é isso, Pedro? Pode jogar na Argentina, tem a logística, aeroporto. Quem tem o seu irmão de amigo não precisa de inimigo. Então, é duro, velho, é duro. Então, ele faz quatro jogos fora de casa, não, três jogos fora de casa, um jogo no Rio de Janeiro e mais um jogo na Argentina. É difícil. E o Dorival, ele é um... Você acha que ele não cansa? O Dorival é espetacular, né? Você viu os elogios que ele traçou ali para o departamento de saúde do Flamengo. O Dorival é demais. Tudo isso aqui só é possível porque esse departamento funciona. Porque o departamento é bom. Eu consigo colocar um time num jogo e um time no outro. Tenho poucos jogadores lesionados. Porque o departamento é bom. Uma pergunta. Mas a gente chupa. Ele consegue funcionar dois times porque o Dorival é bom. Ah, sim. O Dorival é muito bom. Mas ele jamais vai chegar e vai falar assim, tá desse jeito porque eu sou bom. O departamento... Ele fala em todo mundo. Mas é assim como ele não vai falar que abriu mão no campeonato. Uma pergunta. Uma pergunta. O departamento mudou? Não, é o mesmo. Não. Por que ele era ruim há seis meses, não funcionava e funciona agora? Será que é porque mudou o treinador? Pois é. É, com algumas peças diferentes e houve mudança do treinador e da metodologia de trabalho que ele trouxe, né? De carga de trabalho, de entendimento. Eu acho que tem muito do Dorival. De diálogo de departamento de saúde com a comissão técnica que chegou de fora e com a comissão do Dorival, que já passou por lá. Tem uma série de situações. O Dorival conhece o ambiente. E quem tá lá conhece o Dorival. Eu acho que isso impacta. Agora, falando sério, sem brincadeira daquela nossa pilha da viagem. O Palmeiras viaja, o Palmeiras treina hoje, aí o Palmeiras vai pro Rio hoje, aí joga amanhã no Rio, aí volta, aí viaja pra semifinal em Curitiba. Pô, se isso não cansa, amigo. Bate pra lá, bate pra cá, dorme fora, quase vai pro aeroporto, bate, volta, ônibus. Pô, o Zé jogou bola, tá aqui o Zé. Zé, essa rotina não cansa? Ah, não, odeio a rotina. O problema todo é de acordar cedo, odeio. É que eu acho que chega uma hora que o hotel é a sua... Você não lembra mais como é que é dormir na sua casa, né, Zé? Já tá no automático. Sim. É a vida do jogador, ele já tá acostumado com isso. É o hotel bom. Sim, hoje você tem... Antigamente você não tinha, e aí não é a comparação, mas você tem que colocar os pontos, né? Hoje você tem alguns mecanismos que te ajudam a amenizar esse cansaço. Eu concordo com o Pedro. Eu não acho nem a viagem cansativa. O problema é a espera no aeroporto. Quando você chega, aí tem que ficar duas horas, uma hora. Você tem um avião próprio, né? Mas o Palmeiras e o Flamengo têm enfrentado, né? Esse é o grande problema. Você ia falar alguma outra coisa também, não ia? Aqui na roda? Não, eu acho assim... Eu não sei dizer, o Pedro trouxe essa informação que pra mim vale bastante também sobre novos profissionais que estão trabalhando no Departamento Médico. Tem gente, tivemos alguma mudança. É, então isso... Porque essas pessoas podem ter levado, né, o Departamento Médico uma outra mentalidade, uma outra forma de pensar. Não sei quem são. Então seria... A chefia, a cabeça é a mesma. Seria... É, mas a forma de se trabalhar muitas vezes muda, né? Eu acho que tem muito também do trabalho do treinador. Trabalho do treinador. Vem cá, você joga, você não joga. Aí nós cansamos aqui de falar... Ah, porque a diretoria do Flamengo fez uma campanha de mercado sensacional. Sensacional. Hoje o Flamengo tem dois times fortes, muito por conta das contratações que foram feitas. E aí você pega aqui, faz ali, aí vem o treinador com uma nova mentalidade, conhece o ambiente, sabe como tem que se trabalhar, experimentou. Tem que lembrar isso. O Dorival, nos primeiros jogos, experimentou várias formações. Várias formações. Ele não fez repetição de times. Ele experimentou várias formações até chegar a esse time. Você acha que precisa do time titular para esse jogo contra o Botafogo? Porque assim, a gente falando em elenco, em qualidade técnica... O Galindo vai ver o jogo. Em relação ao que precisa do Botafogo... O Galindo vai ver o jogo. Ele falou, encontrei com ele hoje de manhã. O Galindo vai ver o jogo na casa dele. Ele não vai ao Rio de Janeiro, nosso produtor André Galindo, botafoguense. Aumentaram as chances do Botafogo nesse momento. Dá para beliscar o empate, hein? Mas me parece que o pessoal do Flamengo vai mandar uma passagem VIP para ele. Ele vai. Para o Botafogo... Para assistir o jogo lá em loco. Então, mas o Flamengo precisa... Ele leva muita sorte ao Botafogo. Porque parece que o empate ao Botafogo é um excelente negócio. Eu não sei se é um excelente negócio. Para o Botafogo? É porque não... Você perguntava para o torcedor botafoguense, agora assina o empate aqui, ele não assina? É porque é clássico. Torcedor do Botafogo, hashtag F90BR. Você assina o empate antes do jogo com o Flamengo? Sim ou não? Manda aqui para mim. O cara sonha mais, né? Mas se a gente pegar a atual realidade do Botafogo, que tem sido uma sequência de tropeços... Botafogo está a 4 pontos do Z4, hein? Mas não é... Não acho que vai cair. Não acho que vai cair, concordo. Mas dizer que um empate é bom e bom para ele é ganhar. O bom é ganhar. Botafogo e o Flamengo, Botafogo, isso é ganhar. O adversário, que é da parte de cima da tabela, num jogo... Ah, vou perguntar. O clássico é clássico, já diria, né, senhor irmão? Entendendo. Não, o que a Dani está colocando é o seguinte... Eu estou levando em conta o adversário, que é o nível que tem pelo que briga no campeonato e onde o Botafogo está. Vou perguntar. É um clássico, ok? Isso diminui um pouco. Você me convenceu. Eu estou para o Galinho, do que ele quer? Agora você assinaria o empate. Acabei de fazer a pergunta. Porque é o Flamengo. Eu não assinaria. Olá. Se eu sou o Botafogo, eu não assinaria. Porque a chance de perder é maior do que ganhar. Não, mas eu não assinaria. Então o empate fica ali no meio. Perguntei para a nossa fonte. Nosso André Galindo. André Galindo. Entendo o sentimento. Falei, empate está bom amanhã? Rá, rá, rá. Não, quero a vitória. É isso. E me mandou... É isso. Bom, não vai falar aquele fórdio, né? Um mal-educado. Deixa eu ver se tem o torcedor do Botafogo me xingando aqui já. Vê se tem, vê se tem. Não tem ainda. Ô, Dani, a depender do contexto, você chegar no final do jogo e falar, ó, até que o empate foi um bom negócio... Mas tem uma mensagem aqui do Reginaldo. Eu não sei o time dele. Agora, você no início, o Botafogo, se ele quer ganhar clássico... O Reginaldo está falando assim, o Botafogo tem que torcer para ser o titular, porque se for o reserva, é 5x0. É mal-educado. Está me chamando de um monte de coisa aqui, só porque eu não dei para ele. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa o Galindo quieto. Olha lá, ó, me xingando aqui, é um absurdo. Deixa o André Galindo quieto. Não dá para te ajudar. O Botafogo tem que torcer... Essa frase aqui é emblemática do Reginaldo. O Botafogo tem que torcer para ser titular, porque se for reserva, é 5x0. Volta onde eu estava querendo desenhar. O Flamengo, se não colocar os titulares para esse jogo, vai reforçar essa sensação que eu falei que o torcedor ficou no jogo passado e que o Sormani entende que não é verdade ou não? Mas assim, Dani, se a gente for fazer uma análise fria, o Flamengo tem um embate na Argentina na quarta-feira. Dá tempo de jogar sábado e quarta-feira? Dá. Mas como o Dorival tem dosado e entende o torcedor do Flamengo e principalmente a comissão do peso e da importância que tem a Libertadores e do que ficou de lição da temporada passada de um Flamengo que se desgastou e teve problemas físicos e chegou baleado para pegar o Palmeiras na final, é lógico que todo cuidado vai ser pouco. O Flamengo vai com essa formação alternativa que foi reforçada da temporada passada para cá, que é muito forte para pegar o Botafogo. Isso não é desmerecer um clássico, isso é você focar o seu principal objetivo. Se o Flamengo tem como principal objetivo ser campeão da Libertadores, ele tem, obviamente, que dosar fisicamente a sua equipe no Campeonato Brasileiro. Se tem um clássico contra o Botafogo no Campeonato, mas ele tem como grande objetivo ganhar do Vélez na Argentina, qual o problema? Eu acho que ele vai colocar o time alternativo. Também acho. Até porque esse time alternativo é bom pra caramba e tem condições de ganhar do Botafogo. Lógico. Esse é meu ponto. Preciso do time titular. Esse time alternativo jogou contra o time titular do... Do Palmeiras? E virou 1 a 0 no primeiro tempo. Jogou contra o time titular de São Paulo. Ganhou de 2 a 0. Não desrespeitando o Botafogo, não é isso. Mas é um time forte. O que eu estou querendo dizer é que é um time forte. Até porque no meio de semana tem o Vélez, né? Sim. Sim, na Argentina. Tem o Vélez na Argentina. Aí é aquela história, né? Pra jogar... A situação, né? Joga 15 minutos o Everton, põe em 15 minutos o Arrascaeta, 20 e tal. É diferente de qualquer outro jogo. Travou. Travou. Botafogo segurou. Botafogo brioso, clássico. Deu 15 de segundo tempo, não espera tanto. Deu 10 ali. Você coloca... Como a gente brincou, a cavalaria. Mas eu acho que clássico, Dani, não tem como. É um sentimento. E aí é o que o Facinca brincou aqui, mas... O Botafoguense, ele quer ganhar. Ele não quer saber se o time dele está em transição da SAF, se o Flamengo vai ver alternativa. Eu, me colocando no lugar do torcedor do Botafogo. É legítimo. Chegar no final e falar, ó, empatou, o Flamengo amassou, a gente de campo, a gente segurou o empate, ficou de bom tamanho, tudo bem. Mas o Botafoguense, ele quer ganhar. Ah, eu... A Dani me convenceu. No lugar... Se eu fosse torcedor do Botafogo, pra esse jogo eu contaria, na melhor das hipóteses... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ler as mensagens. Pegou o Peixão. Peixão vai encarar o Palmeiras na Vila. Você quer um empate? Tá ótimo. Não, mas você tem direito de querer ganhar. O Santos perdeu do Palmeiras na Vila e perdeu do Flamengo na Vila. Aí você tá analisando já o opo. Não, não, não é isso. É o seguinte. Se pegar... Se empatar com o Palmeiras na Vila e o Flamengo na Vila, tá ótimo. Porque não vai ganhar fora desses times. Não vai ganhar. A realidade, quando você pega times como o Botafogo, o Santos, você vai de São Paulo, você vai jogar contra esses times, você tem que empatar. Vai matar em casa e vai perder fora. Não tem jeito. É complicado. Esses caras... Então, o gap, como falou o Zé pra mim antes, quando a gente tava conversando, é muito grande, gente. A diferença entre o Flamengo e o Palmeiras pros outros times é muito grande. É abissal. Então, o empate pra mim tá ótimo. Porque a tendência é perder. Eu... Vamos ver aqui, ó. Vou ler as mensagens. O Sidney fala assim. Assino sim, porque o Fogão tá em péssima fase. Depois nos recuperamos. A Ivone Arjimão. Beijo pra Ivone. Tá sempre com a gente. Eu sou botafoguense e vamos ganhar. Tá aí, ó. O Charles Brito. Aí, Ivone. Chega de empate. Já deu. É isso. Queremos os três pontos. É isso aí, ó. O Zika, flamenguista. Se o Flamengo empatar com o Botafogo, eu sou astronauta. O José. Confiante. Nunca é bom empatar. Clássico é clássico. E vice-versa. Vocês são malucos. Sou botafogo e assino na hora esse empate. Tem duas mensagens aqui de dois fãs de esportes super atentos que eu gostaria de ler. O Rogério, ele fala assim. O Rogério Bastos fala. O Pedro nem disfarça o flamenguismo dele. É verdade. Temos que mudar algumas coisas. E o Duda Barbosa fala assim. Tudo que a Dani fala é contra o Flamengo. O Flamengo não vai colocar a gente do lado. Por isso que a Dani assumiu hoje o clubismo dela e veio o fantasiado de Botafogo. Fantasiada não. É isso. Vestida. Homenageando o Botafogo aí. Está de zebra hoje. Está bonita pra caramba. Glorioso o alvinegro pra ela. Falando em Botafogo, tem que dar uma ligada no alerta ali. Você viu que ela falou, chegou lá hoje, essa roupa, não quero, quero outra. Você viu? Aí depois não quer que a gente fale. É verdade. Estava com frito, estava vestido lá. Com ela é assim. Não tem problema nenhum. O Botafogo tem que ligar o alerta pro... Ela vai lá e cinto. Tem. Sim. Botafogo? Sim. Ah, eu acho que não cai, não. A alerta tem que estar ligada. É, claro. Não deixa de ser uma realidade ali fazendo sombra. Agora, é um risco. Não sei se é tão alto ou não. 27 pontos, décimo quarto. Primeiro no Z4 é o Havaí com 23. Mas e o jogo contra o Juventude? Ele empatou 2x2 com o Juventude. É o restante dos times ali embaixo. Domingo. Ele empatou 2x2 com o Juventude, domingo. Pô, era um jogo que era pra ter vencido. O Botafogo jogou pra vencer. Jogou muito mais do que o Juventude. Então, o time está jogando bem. E está empatando. Vai chegar uma hora que com esse futebol bom que o Botafogo está mostrando, que não é o futebol do Flamengo, nem do Palmeiras. Não é isso que eu estou dizendo. Nem do Fluminense. Mas é um futebol bom. E não reflete essa décima quarta colocação. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Por isso que eu acho que ele não vai cair. Mas, repito. Eu sou o Botafoguense. O Flamengo chega aqui antes do jogo. Vamos assinar um empate? Eu assino correndo. Mas o Flamengo e o Botafogo é uma equipe... O Garino me mandou uma mensagem aqui. Diz que não fala mais com você. Que não quer mais dirigir a palavra a você. Ah, daqui a pouco na redação. Ele vai ter que falar. A sul-americana é obrigação pro Botafogo. Tá aí, galera. Um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil. Na minha opinião, o Flamengo, alternativo ou reserva que seja, é muito mais time do que o Botafogo titular. E é favorito para ganhar o jogo mesmo fora de casa. É isso aí. Flamengo deve vencer o Botafogo. Eu confio, cara. Nesse time alternativo, time reserva, time 2, Mengão Malvadão 2 do Mengão. Ô louco, hein? Eu acredito, eu confio, porque assim, o Flamengo reserva vem jogando bem pra caramba. No retorno, fazendo intercalações com o time titular, foram quatro jogos até aqui. Foram três vitórias e um empate. E esse empate fora de casa com o Palmeiras. Ou seja, o Flamengo de Dorival Júnior está voando, cara. Os dois times vêm muito bem, tanto o titular como o reserva. Parabéns, Dorival Júnior. Você colocou o Flamengo de volta no seu lugar. Lá em cima, brigando pelas primeiras posições. Quando o Dorival Júnior chegou, o Flamengo estava desacreditado. Um time desmoralizado. Um time abatido. Em décimo quarto lugar. Olha hoje, galera. Estamos em terceiro lugar. A um ponto do segundo lugar. Ou seja, estamos nas semifinais da Copa do Brasil e também Libertadores. Sendo que, na Copa do Brasil, vencemos o primeiro jogo fora de casa contra o São Paulo por 3x1. A passagem para a final da Copa do Brasil é questão de detalhe. É questão de acontecer o próximo jogo da Copa do Brasil, que é só em setembro. Então, já estamos praticamente na final da Copa do Brasil e estamos muito bem na semifinal. Jogo contra o Vélez, quarta-feira, na Libertadores. Estamos muito bem, cara. Este ano vem título aí, hein? Você confia em qual título? O que está mais próximo é o da Copa do Brasil. Isso é inegável. Mesmo porque já teve um jogo e o Flamengo aplicou 3x1. Agora, quarta-feira, tem o jogo contra o Vélez. Se o Flamengo vai lá na Argentina e vence lá, dependendo do resultado lá na Argentina, o Flamengo jogando aqui no Maracanã, a gente já vai ter um parâmetro para Libertadores também. Ó, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho, tá bom? Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri